Olá galera, eu sou a Verônica Pedrosa, criadora do canal Crimes Franceses. Se você já é da casa, já conhece o meu trabalho, muito obrigada pela sua presença aqui mais uma vez. Se você está chegando novo, está chegando nova, muito obrigada por você estar aqui e já fica sabendo que esse canal é para a gente bater papo, conversar mesmo, a gente ficar sabendo que as pessoas são uma caixinha de surpresa e que infelizmente a gente não conhece ninguém. Não importa onde você mora, a criminalidade existe em qualquer lugar do mundo e cabe a você, você abrir seu olho, ficar em alerta e cuidar da sua segurança, porque ninguém vai fazer isso no seu lugar. O caso de hoje é o caso do Philippe Marchand, um caso que aconteceu numa cidadezinha pertinho de Paris. Cidadezinha de Boulain-Bilancourt, essa cidadezinha cheia de charme, uma cidadezinha elegante, fica mais ou menos 30 minutinhos da capital Paris. Como é uma cidade que fica do lado de Paris, quem mora nessa cidadezinha tem que ter grana, é uma cidade onde tem várias pessoas com grana. Mais ou menos uns 117 mil habitantes nessa cidadezinha. O Philippe Marchand morava nessa cidade. Ele era casado, tinha um casamento muito bom, há 32 anos casado, ele tinha uma filha desse casamento e ele trabalhava como taxista. E ele gostava muito de ajudar as pessoas e por isso ele sempre fazia as corridas dele em horários onde não se tinha muito táxi nas ruas. Por exemplo, ele fazia corrida na madrugada, super cedinho de manhã, ele sempre estava disposto a ajudar. No ano de 2014, ele, aos 62 anos, ele decidiu se aposentar. Falou, chega, já trabalhei demais, já ajudei a galera aqui com os meus horários de táxi, agora eu vou parar, tô com 62 anos, vou parar. Então ele entrou com todo o processo de aposentadoria, né? E ele decidiu ficar em casa tranquilo, aproveitar a vida, né? Ele tinha trabalhado tanto tempo, então foi isso que ele fez. E estando em casa, pensando na vida, ele começou a ver que ele era meio assim, quadrado, ele não conseguia manifestar as coisas que ele queria, ele queria mais aventura pra vida dele e tal, queria conhecer um novo mundo, mais aventura. E daí ele propôs pra esposa dele, olha, nosso casamento, né? 32 anos, a gente tá aí. E o que você acha da gente ir pra um clube de libertinagem? Lá a gente vai ter mais espaço, mais liberdade, criatividade, o que você acha disso? Vou abrir um parênteses aqui pra falar disso aqui. Aqui na França, existe muito clube de libertinagem. Existe, todo mundo sabe que existe, mas ninguém fala. Mas é comum as pessoas procurarem isso aí pra dar uma apimentada na relação, sem julgamento nenhum aqui. Então o Felipe, né, ele propôs isso pra esposa. A esposa falou, olha, sinto muito, mas eu não quero isso pra minha vida não. Libertinagem, troca-troca, festinha, isso não é pra mim. Mas se você tá querendo isso, tamo aí no final da vida, temos uma filha, todo mundo criado, vamos separar, cara, você vive a sua vida. E os dois, de comum acordo, se separaram. Numa boa, divórcio de boa, separação de bens, tudo, as mil maravilhas. E aos 62 anos, o Felipe, ele se encontrou solteiro. E o que ele começou a fazer? Ele começou a se inscrever em tudo quanto é rede social, pra ele conhecer mulheres, sites de relacionamento. E ele tinha muito sucesso, gente. Porque ele era bom de papo, paquerador, gostava de seduzir a mulherada. E ele começou a sair com várias mulheres. Em dezembro de 2015, o Felipe, nessa vida toda de aventura, festa, né, descobrindo toda a sexualidade dele. Tava, assim, no auge aos 62, 63 anos. Ele foi pra uma festinha e conheceu uma mulher que ele se apaixonou. O nome dessa mulher era Anne-Marie Richie. Ela tinha 65 anos e ela era adepta, né, de libertinagem. Então, ele conheceu numa festinha, gostou muito dela, conversaram, saíram algumas vezes, os dois viram que tinham várias coisas em comum. E eles decidiram rapidinho começar um relacionamento. Então, era muito, assim, gostoso esse relacionamento. Porque os dois queriam isso, né, de libertinagem, liberdade de sexo, tal e coisa, coisa e tal, festinha. Então, o Felipe tava vivendo uma fase muito boa da vida dele com uma mulher que entendia o que ele queria e respeitava isso. Então, no começo foi muito, assim, agradável, gostoso. Festas, restaurantes. Os dois eram bem companheiros. Um completava o outro. O Felipe, ele estava muito feliz. Em julho de 2017, pra vocês terem uma ideia, ele se casou com a Anne-Marie. Porque não era bagunça, não, né, gente? Eles faziam as coisas que tinham que fazer aí nesses clubes de libertinagem. Mas ele queria, sim, ter uma esposa, tal. Então, oficializaram isso. A Anne-Marie, de 65 anos, vou falar um pouquinho dela pra vocês. Ela era uma pessoa bem infeliz. Pra começar, ela perdeu um primeiro marido. Ele se suicidou. Ela teve um segundo marido que morreu de AVC e um terceiro marido que também morreu de causas naturais. Então, ela tinha bastante depressão. Ela era angustiada, triste, tomava remédios controlados. Ela tentava tirar a própria vida com frequência. Mesmo assim, ela não deixava de ter uma pose de mulher fatal. Mulher que ia pra cima, que sabia o que queria. E isso o Felipe gostava muito dela. Porque ele soube da história toda. Mas mesmo com todo esse passado de infelicidade, ela mostrava pra que ela veio, o que ela tava querendo. Não tinha medo de se impor, sabe? Ela tinha um filho que já era maior de idade, já tinha a família dele. Então, ela não tinha, assim, preconceito, nada disso. Ela não se escondia. Ela fazia o que ela queria e não dava satisfação pra ninguém. Dia 16 de outubro de 2017. O Felipe, ele tinha ficado dois meses ou mais no hospital. Porque ele tava passando por um tratamento. E ele tinha que ficar lá no hospital. Depois vocês vão entender o que era esse tratamento que ele falou aí pra todo mundo. Ele ficou uns meses no hospital. Dois, três meses ali, nesse tratamento. Ele chegou na casa dele e a esposa não tava em casa. Ele não achou a Anne Marie. Cadê a Anne Marie? Ficou preocupado. Tentou mandar SMS, telefonar e não encontrou. Ele ficou muito preocupado. Decidiu ir até a delegacia pra estar informando o desaparecimento da Anne Marie. Chegando na delegacia, ele explicou como é que era a vida do casal. O que eles faziam, né? Que eles eram cheios da liberdade, tal e coisa e coisa e tal. A polícia anotou tudo. Viu que realmente não era o comportamento normal da Anne Marie. Mas a polícia, né? De cara, pensou assim. Poxa, a gente não vai começar uma investigação agora. Porque se esse cara não teve notícias da esposa já faz algum tempo. Talvez ela tenha ido com outro cara pra outro lugar. Eles são livres, né? De espírito, esses dois. Então, talvez ela pegou as coisas dela e sumiu com outro cara. Vamos esperar um pouco. Não vamos começar nada, não. Ela é maior de idade, ela sabe o que ela faz. E a polícia não começou uma investigação. Mas o Felipe, ele insistia. Ele achava que alguma coisa estava estranha. Que os dois, eles se entendiam bem. Que ela não ia sumir assim do nada. Sabendo que ele iria voltar pra casa. Os dias foram passando. Oito, nove dias. E nada. O Felipe ia na delegacia, pedia ajuda. E ninguém fazia nada. Só falava que tinha que esperar, que tinha que esperar. E nada acontecia. O tempo foi passando, o tempo foi passando. Dois anos se passaram. E nada foi feito. Nenhuma investigação foi aberta. Eles só anotavam tudo ali. Diziam que iam ver, iam investigar, iam fazer alguma coisa. Iam procurar em hospitais. Em acidentes de... De acidente que acontece na estrada. E nada. As coisas estavam paradas. Sem ter pra onde correr, esse Felipe, o marido aí desesperado. Ele decidiu entrar em contato com uma polícia. Que é especialista em desaparecimento. Ele conseguiu um e-mail, enviou um e-mail dizendo, ó, faz dois anos aí que desapareceu. Não tô tendo ajuda aqui da delegacia da cidade. Preciso de ajuda. E em março de 2019, essa polícia bateu lá na porta da casa do Felipe. E falaram, ó, a gente veio aqui, né, pra tá conversando. Tá olhando a sua casa. Pra ver se a gente encontra alguma pista. Porque agora a gente vai tentar, né, saber onde é que tá a Anne-Marie. Porque dois anos sem notícia é muito estranho. Então estamos aqui na sua casa. O Felipe ficou muito feliz. Agradeceu a polícia. E eles entraram na casa do Felipe e viram que a casa estava do mesmo jeito que a Anne-Marie, ela deixou. As roupas dela estavam no armário. Tinha escova de dente dela ainda. Sapatos. Tudo. Os documentos dela. Então o Felipe falava, olha, ela não sumiu assim pra ir embora com outro cara. As coisas dela estão aqui em casa. Ninguém me ouve. Ninguém me ajuda. Essa polícia, né, especialista. Eles tiraram amostras de DNA de todas as coisas que eles puderam. Levaram, né, pra fazer análises e comparar com a base de dados desaparecidos aqui na França. E infelizmente deu mate com o corpo que eles tinham encontrado no ano de 2017. Então depois de alguns dias, essa polícia especialista em desaparecimento teve que anunciar pro Felipe que a esposa dele estava morta. Esse corpo, que até então estava anônimo, ele tinha sido encontrado em agosto de 2017 numa floresta afastada. Duas pessoas estavam fazendo uma caminhada nessa floresta afastada, trilha. O pessoal que gosta de fazer caminhada nesse lugar, sabe? Então essas duas pessoas estavam fazendo uma caminhada. Aí olharam assim do lado, viram uma coisa que parecia um crânio e foram chegando perto. Aí viram um tórax, um pé, uma mão, braço. Aí essas pessoas entraram em desespero, começaram a gritar porque perceberam que eram partes de corpo humano. E eles não estavam entendendo nada, né, pessoas caminhando. Ligaram pra polícia imediatamente. A polícia chegou até o local porque percebeu que essas duas pessoas estavam bem, assim, apavoradas. E a polícia chegando ao local viu que realmente eram pedaços de corpo humano que aparentemente tinham sido queimados nesse local. A polícia não conseguia distinguir se era homem ou se era mulher. Pegaram todos os pedaços desse corpo, levaram pra análise, mas não dava pra identificar a causa da morte. Não dava pra dizer se era homem ou mulher. Com o resultado das análises de DNA desse corpo todo queimado, não deu pra bater com nenhum da base de DNA de pessoas desaparecidas aqui da França. Então esse corpo, encontrado em agosto de 2017, estava na base só esperando um nome, uma identidade, que foi encontrado nesse março de 2019, graças à insistência do Felipe. Quando o Felipe ficou sabendo disso, ele ficou sem chão, chorou muito, porque ele ainda tinha esperança da esposa voltar pra casa. O Felipe, claro, ele teve que ir pro interrogatório, como a gente sabe, né, a pessoa que tá do lado é sempre vista como um suspeito, então ele foi pro interrogatório e a polícia queria saber um pouco mais da vida do casal. E o Felipe, ele foi super honesto, ele falou, olha, a gente brigava bastante, a gente discutia, isso não é novidade pra ninguém, o pessoal sabia, as amigas delas sabiam, a gente discutia demais, porque depois que a gente casou, eu queria continuar na vida de libertinagem, porque a gente se conheceu assim. E a Anne Marie não queria, ela queria me podar, queria que eu ficasse só com ela e que acabasse toda a aventura que eu tanto gostava. E eu não queria sair dessa vida, não, então a gente brigava muito, discutia demais. A polícia descobriu que ele tinha uma amante e que isso deixava a Anne Marie muito enciumada, louca, ela ficava com muita raiva e sempre tinha muitas discussões ali no casal. O Felipe, ele não queria sair dessa vida e a Anne Marie queria que ele saísse. E pra gente voltar aqui no contexto da história, o Felipe, como ele tinha essa amante, às vezes ele saía de casa, ficava fora uma semana e não dava satisfação pra Anne Marie. Então ela ficava desesperada, cadê ele, cadê ele? A Anne Marie, ela já tinha perdido três maridos, ela não queria perder um quarto marido, né? Então como ela era depressiva, ela tinha crise de angústia, ela tava vivendo assim um tormento na vida dela. E ele não queria largar essa vida não. Então a maior discussão do casal que existia era por causa disso, eles estavam assim um pouco incompatíveis, porque ela queria sair dessa vida e ele não queria. Sabendo de tudo isso, né, a polícia imaginou que o Felipe, talvez ele quisesse que a Anne Marie deixasse de ser empecilho na vida dele. Ele ficou durante vários meses sob escuta telefônica e a polícia viu que ele sempre falava com a amante oficial e com outras mulheres também, né, gente? Porque ele tava com aquela fase boa da vida dele. Mas nada, nada mesmo, não tinha nada, né, de concreto pra incriminar o Felipe. E outra coisa também, né, ele não tinha antecedentes criminais e ele tava sempre por perto da polícia pedindo ajuda. Então a polícia falou, poxa, não deve ter nada aqui, né? A polícia decidiu dar uma olhadinha na conta bancária da Anne Marie pra ver, né, se tinha mais alguma pista por ali. E foi nessa hora que eles viram que ela tava recebendo a aposentadoria dela e que o cartão de crédito que ela tinha tava sendo usado. Tava sendo usado na cidade dela, às vezes. A grana saía da conta dela e várias despesas na conta. E a polícia ficou, ué, onde que ela tá? Mas tá gastando dinheiro, que história é essa? Despesa na cidade, no mercado, restaurante, até em hotel. Aí olharam a conta do Felipe, né, só pra saber se tinha alguma coisa estranha. E viram que na conta do Felipe era diferente. Não saía quase dinheiro da conta dele. A polícia achou estranho como que a conta dela, né, parece que o dinheiro some todo mês e ela tá desaparecida. A gente não consegue encontrar. E na conta do Felipe não tem dinheiro nenhum saindo. Que estranho, como é que ele consegue viver, né? E pra essas vidas dele de levar a mulherada pra todo quanto é lugar. Tava estranho. O Felipe, ele parecia que ele tava mentindo pra polícia. E ele foi convocado na delegacia mais uma vez pra fazer um outro interrogatório. No dia 15 de outubro de 2019, o Felipe, então, vai pra esse interrogatório. E a polícia abre o jogo pra ele. Olha, a gente tá suspeitando de você, porque a gente sabe que você tá pegando dinheiro da conta da sua mulher, a Ani Maria, ela tá desaparecida. Você tá aproveitando, a gente sabe que é você. Porque a gente olhou todo o histórico desses dois anos. E é dinheiro tirado aqui na cidade em caixa eletrônico. É dinheiro em restaurante da cidade. A gente sabe que é você, cara. Não é possível uma coisa dessa. E ele jurava de pé junto. Não, não. Não sei o que tá acontecendo. Alguém deve ter roubado essa carta, né? Esse cartão de crédito. Eu não sei. Eu não sei de nada. Não sei de nada. Só falava isso. E daí, a polícia tinha uma carta na manga. E eles decidiram contar isso pra ele. Eles falaram, olha, a gente sabe que em alguns dias, né? Depois que você falou que ela desapareceu. A gente viu que saiu da conta da Ani Maria um montante alto numa loja de ferramenta pra estar comprando principalmente serrote e os produtos químicos. E outra coisa, nesse mesmo dia dessa compra de serrote, esses produtos químicos, a gente viu que teve um montante que saiu também num posto de gasolina aqui perto da nossa cidade. Seria coincidência? Porque a gente encontrou o corpo da Ani Maria todo mutilado, cortado. E uns dias antes de desaparecimento, né? De você estar falando que ela estava desaparecida. Uma conta numa loja de ferramenta pra comprar serrote. Isso aqui é uma coincidência, Felipe? Tem certeza que isso aqui é coincidência? Ela foi encontrada queimada? Tem aqui saindo da conta bancária dela um valor pra comprar gasolina aqui num posto de gasolina? Isso aqui é coincidência, Felipe? O Felipe, ele começou a ficar sem chão, não sabia pra onde ir, não sabia como que ele se justificava. Tinha muita coincidência, sabe? Tava ficando desconfortável ali. Ele viu que a história dele não tava colando, né? Que realmente tinha muitas evidências ali que ele ia ter que contar a verdade. E foi o que ele fez. No dia 22 de agosto de 2017, pela manhã, o Felipe acordou e a Ani Maria, ela tava meio emburrada, brava, enciumada. Ele tentava conversar com ela, ela não queria. E uma discussão começou ali. Um começou a agredir o outro verbalmente. Aí começou a ficar meio físico, um empurrando o outro, empurrando o outro. De acordo com ele, a Ani Maria colocou a mão no pescoço dele e começou a xingar, xingar. Ele fez a mesma coisa, colocou a mão no pescoço dela e ficou um de frente pro outro segurando o pescoço. E ele segurando forte, ela segurando forte, só que ele era mais forte do que a Ani Maria. Então ele segurou, 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 segurou e ela perdeu a vida dessa maneira. Quando ele viu o que ele tinha feito, veio na cabeça dele a seguinte coisa. Eu não posso assumir isso pra todo mundo. O pessoal gosta de mim, eu sou uma pessoa de bem. Como é que eu vou assumir isso pra minha ex-esposa, pra minha filha, pro meu irmão? Não tem como eu assumir isso. Então eu tenho que sumir com esse corpo. E é isso que eu vou fazer. Ele deixou a humanidade de lado, a empatia, o amor que ele tinha por essa mulher. E fez o inimaginável. E ele começa a detalhar pra polícia o que ele fez. Ele deixou o corpo ali jogado no chão, desesperado, em pânico, não sabia o que fazia, tal coisa, coisa e tal. Aí mais ou menos meio dia ele decidiu, né? Vou passar o ato, né? Vou começar a fazer o que eu tenho que fazer. Eu tenho que ser prático, eu tenho que ser rápido. Eu tenho que sumir com esse corpo. Ele arrastou o corpo até o banheiro, colocou o corpo dentro da banheira, com a cabeça pra baixo. E aí falou, isso aqui vai sujar muito, né? Eu tenho que sumir com esse corpo. Então pra não sujar tanto, ele cortou aqui, ó, a veia do pescoço. Deixou lá saindo sangue pra caramba. Então ele esvaziou um pouco, né? O corpo da Anne-Marie com sangue dentro da banheira. Deixou lá saindo bastante sangue. E foi fazer as coisas dele, né? Foi lá, ficou à tarde, em casa, tal. Quando deu mais ou menos umas seis e meia da tarde, ele falou, agora acho que já saiu bastante sangue, né? Deixou eu comprar umas coisas. Ele foi até aquela loja de ferramenta pra ir comprando serrote, os produtos químicos, tal. Voltou pra casa. E foi nessa hora que ele começou aquela crueldade toda, né? O corpo da Anne-Marie já tava ali na banheira, já tava com pouco sangue. Ele começou a desmembrar o corpo com o serrote, cortando, né, as partes todas. Ele não explicou como ele fez isso pra polícia. Ele não conseguia falar. Ele dizia que foi uma coisa que ele fez, mas ele não sabe como ele fez. Ele ficou fora de si. Ele não sabe explicar. Mas ele fez, né, gente? Mas ele não conseguia falar com detalhes o que ele fez, como que ele fez. Ele só diz, eu cortei o corpo e não falava mais nada. Quando a polícia tentava conversar, ele não falava. Talvez um bloqueio, né, por tudo o que ele fez, uma coisa, assim, muito forte. Ele não era uma pessoa da área de saúde. Ele não sabia como é que fazia o corte certo e tal. Então, teve um bloqueio na mente dele ou realmente ele quis esconder isso e levar pro túmulo dele. Mas ele não deu detalhes de como ele fez essas coisas. Depois que ele fez, né, toda essa mutilação do corpo dela, desmembrou a Anne-Marie, ele colocou em sacos plásticos, mais ou menos umas 11 horas da noite. Ele pegou todos esses sacos plásticos, colocou no carro dele e começou a andar sem rumo. Precisava achar um local, né, afastado. E ele achou uma florestinha afastada. Foi onde ele colocou o corpo e começou a colocar gasolina e colocou fogo, né, levando galhos de ar, folhas secas e tal, pra tentar fazer o fogo pegar forte. Só que o fogo não pegava. Então, ele colocava gasolina, pegava um pouquinho de fogo, apagava. Pegava um pouquinho de fogo, apagava. E foi então que uma vez ele colocou bastante gasolina, pôs, fogo e a mesma coisa. Aí, uma das vezes, ele foi chegando perto e aconteceu uma explosão. Então, ele foi jogado pra trás, caiu super forte pra trás e ele quebrou o fêmur, minha gente. Nessa que ele caiu pra trás aí. Quebrou o fêmur, o Felipe. Mas ele sabia, com toda a dor que ele tava sentindo, porque quebrar o fêmur não é brincadeira, ele não podia ficar ali, porque daí ele ia ser pego na mentira dele, né. Então, ele falou, não posso ficar aqui, eu fiz tudo que eu fiz, agora eu tenho que ir até o final. Ele voltou se arrastando até o carro dele, ele não sabe nem explicar como que ele fez isso. E ele chegou na casa dele, dirigiu com esse fêmur quebrado, se arrastou até a casa dele. E às quatro horas da manhã, mais ou menos, ele ligou pro serviço do SAMU, dizendo, olha, eu caí da escada aqui em casa, tô precisando de ajuda. E daí, os bombeiros foram até a casa dele e levaram pro hospital. E foi por isso que, no começo do vídeo, eu falei que ele teve um tratamento longo. Ele ficou uns dois, três meses no hospital. Então, desse dia aí de agosto, que ele tirou a vida da esposa dele, sumiu com o corpo, aconteceu esse incidente que ele não esperava, que foi essa explosão. Ele teve um problema com o fêmur, o fêmur quebrou, e ele ficou internado uns dois meses. E depois, quando ele saiu, ele tinha que inventar alguma coisa. Então, daí ele foi na polícia e dizia que a esposa, Annie Marie, estava desaparecida. O Felipe, ele foi muito frio, calculista, contando tudo isso pra polícia. E ele dizia, pra mim, está contando pra vocês, é uma forma de... Que bom que eu pude contar tudo isso. Eu tentei esconder, eu tentei esconder, mas eu via muito mal com isso. Claro que depois de tudo isso, ele já ficou preso, porque ele ia ser julgado pela morte da Annie Marie. A polícia queria saber se realmente tudo isso era verdade. Então, eles foram até a casa do Felipe, levaram o Blue Star e colocaram na banheira. E quando eles colocaram na banheira, realmente a banheira acendeu. Ou seja, realmente, ele fez tudo o que fez, matou, abriu o pescoço dela, desmembrou nessa banheira. Tinha muito sangue nesse banheiro. O julgamento do Felipe aconteceu em março de 2023. Ele, nesse julgamento, tentava dizer que a Annie Marie era muito ciumenta, que às vezes tirava ele do sério, que ele estava vivendo um período difícil, de muito nervosismo, e que ele explodiu, foi um momento de raiva, que ele não tinha culpa, que ele que era a vítima. Sabe essas coisas? Falando que ele explodiu e não sabia porquê, era o instinto do ser humano, ele ficou cego de raiva, todas essas coisas. Mesmo com tudo isso, a pena desse cara veio e ele pegou 25 anos pela morte da Annie Marie Richie. Atualmente, ele está preso e ele não pediu um segundo julgamento. Esse foi o nosso caso de hoje, mais um caso aí pra gente pensar, pra gente refletir, ficar em alerta. A gente nunca sabe o que passa na cabeça das pessoas. Esse Felipe, ele não tinha antecedentes criminais, um cara tranquilo, calmo, trabalhador, não se sabe o que aconteceu na cabeça dele. Um dia, ele perdeu as estribeiras, ficou com raiva e fez o que fez. As pessoas são uma caixinha de surpresa e a gente não conhece ninguém, nem quem está dormindo na cama do nosso lado. Muito obrigada pela sua presença até aqui e até o próximo caso, galera.